Bruno, eu vou apresentar hoje o conteúdo aí pra vocês do ensino de robótica, ensino da matemática usando robótica, tá? A gente foi desenvolver uma pesquisa aí em cima aí do metodologia de ensino, um pouco aí sobre o trabalho dentro de sala de aula, tá? Esse projeto foi desenvolvido dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais, tá? Sou professor lá, o Daniel é meu aluno. Bom, gente, eu sou o Daniel, como ele disse, eu sou aluno do curso de Sistema de Informação na UENG, Unidade Carangola, e também estagiário. E eu faço parte do projeto, já estivemos lá na Campus para BH apresentando, e hoje estamos aqui de novo. Bom, é... Uma coisa, a gente fez a seguinte pergunta pra vários alunos, se a educação tá atendendo a expectativa deles. Queria ver com vocês aí, vocês acham que a educação tá atendendo a expectativa do aluno? Quem quer falar ainda? Oi, boa tarde. É... Eu dou aula de computação pra criança, tá? A escola é chata, a tia é chata, a matéria é chata, a sala é chata, tudo é chato. E a informática? Não, a informática é legal. É isso que tá acontecendo. Boa parte que a gente pergunta, acontece o que ele acabou falando. A escola inteira tá chata, só que o conteúdo digital, a mulher cada gosta. Só que a gente depende do outro conteúdo. Então, o... Então, será que é o método, então... O aluno não se interessar por nada, ele se interessa. Porque quando ele tem aula de informática, ele gosta. Quando eu dou aula de oficina de robótica, a mulher cada fica doida dentro da sala de aula. Fica por uma hora e meia, duas. Eu cheguei a dar duas horas de aula direto. O moleque não queria sair dentro da sala. Então, quer dizer, ele tem interesse em alguma coisa, ele faz. Talvez aquele conteúdo, naquela metodologia, não tá surtindo efeito. Bom, eu peguei essa matéria, uma matéria lá dentro do portal do IG. Essa foto foi tirada em 1957, dessa escola. É uma escola aqui de São Paulo, não lembro o nome. A foto da sala de aula, em 2011. Mudou, que a foto tá colorida. O encosto da cadeira agora é de plástico, antes era de madeira. O quadro verde lá do fundo continua no mesmo lugar. tem moldura agora. Não mudou nada. E se você, é, aí muitos perguntam assim, ah, mas, e daí é a questão da estrutura. A estrutura não fluencia. Beleza, a gente foi pesquisar dentro dos livros. Peguei várias versões de livro que o governo manda. O que aconteceu? Só troca a foto e alguns exercícios. Troca dois, três exercícios e a foto. A primeira versão, eu pus uma foto. Na época, a moda era computador. Agora, se você pegar o livro atual, a moda é tablet. Trocou foto de computador por tablet. Mas, e a metodologia? A parte escrita? Não mudou. A mesma coisa. Muitos continuam até com o mesmo escrito. Só troca o exemplo e alguns exercícios. Só que não tem como a gente competir. O cara tá mantendo a mesma ideia, a mesma metodologia, só que já se passou muito tempo. Se a gente pegar e pensar na geração anterior, ou anteriores, né, que teve aí no ensino, a molecada brincava de bola na rua, tinha pouco acesso à informação. E se ele quisesse ir antigamente, tinha que ir até uma biblioteca, ou comprar uma coleção de livro, ou fazer algum estudo aí por conta própria. Eu peguei esse caso que passou esses dias na Maria Braga, desse menino que chama Theo. Ele faz um monte de experiência em casa, ele já tá fazendo um monte de coisa de química, várias coisas. Tudo que ele tá curioso, que ele acha interessante, ele vai a fundo e pesquisa. A geração anterior não conseguiria chegar, porque esse menino tá chegando. Hoje, sim, ele tem o YouTube, ele tem aí, vamos dar o exemplo aí do Iberê, o cara posta um monte de experiência, posta um monte de ensino. Quando ele chega na escola e o professor vai fazer isso, é entediante. Ele já viu isso. Se fosse perguntar isso pro meu pai, pro meu avô, que ele viu lá na escola dele, na época ele achou interessante. Era a primeira vez que ele viu aquela experiência. Ele nunca tinha pensado naquilo. Hoje, esse menino tem seis anos, de seis pra sete. Quando o professor fizer uma experiência dessa dentro de sala de aula, ele falou o quê? Eu já vi isso. Ou o pior é se der errado, né? Eu ainda ajudo o professor a consertar ela e falar, não, é assim que funciona, é melhor. Então, a gente tá tendo um acesso muito alto de informação. A criança chega dentro da escola já sabendo muita coisa, ou sabendo algumas dinâmicas que o pessoal usava antigamente pra atrair o aluno, já não é novidade pra ele. Se não é novidade, você não retém a atenção de jeito, maneira. Bom, então, o que fazer pra gente melhorar essa atenção do pessoal? Bom, eu dou um curso de robótica dentro da minha cidade. Eu só, a gente, acabei não falando, a gente é do interior de Minas Gerais, cidade pequenininha. A cidade é pequenininha, a gente montou um curso de robótica fora da escola, não tá dentro de escola nenhuma, é escola de idioma essa que a gente tá aplicando. A molecada ficava por um bom período de tempo fazendo a aula, tudo, não reclamava, mantinha a atenção, a disciplina dentro de sala de aula. Eu não tinha problema nenhum, nenhum. Era uma hora e meia de aula, todo mundo quietinho, fazendo tudo, sem nenhum problema. Aí eu fui começar com o pessoal lá na universidade, a gente tem licenciatura em matemática. Vamos discutir o porquê disso. Aí a gente acabou discutindo o seguinte, que a gente poderia pegar essa robótica e pôr dentro da sala de aula de matemática. Pode continuar existindo robótica, igual aqui em São Paulo tem muita escola particular, ou até pública algumas, que você tem a aula de robótica, você tem a aula de informática, mas do outro lado tá a aula de matemática. Ah, usa o fundamento? Usa. Então por que a professora não pega e aplica isso dentro da sala de aula dela? Não adianta falar pro aluno, ah, isso daqui é matemática. Ele não faz o link à cabeça dele, pra ele continua dividindo. A aula de robótica e informática é legal, o restante é muito chato, não me interessa nada. Bom, aí, se a gente fosse fazer com o aluno, não ia dar muito certo o projeto. A gente foi treinar quem dá aula. A gente não foi dar aula com o aluno, a gente foi treinar os professores que vão formar em licenciatura em matemática. Vamos mostrar um kit de robótica, foi mostrar como que usa, como que aplica algumas atividades. Porque se eu falar com ele, com o professor, tem que usar. É o que acontece muitas vezes com o governo, né? Chega lá, dá um material novo assim, usa. Mas não ensinou, não treinou, o cara não conhece. Então isso que a gente pegou e foi fazer. Vamos ensinar todos os professores, mostrar que não é complicado, que a barreira não é tão grande. A gente usou um kit Lego, concordo que o preço é caro, é complicado pro Estado, mas é o que tem a menor barreira pra me conquistar um professor que tem, que não gosta de informática, que muitos não gostam. Muitos não gostam do computador, não gostam de mexer com isso, acham que a área é enjoada. Então eu tinha que conseguir convencer o cara que isso ia ser muito fácil. Outra coisa que a gente também mostrou na aula é trocar atividade por gamificação. Porque quando você gamifica, você compra mais fácil, menino. Você fala assim, ah, vamos fazer atividade. Ah, atividade. Mais uma. Aí ele pergunta, né? Vai valer ponto? Não vai? Ah, então não vou fazer não. Ou visto, ou... Lá na minha cidade é negócio de visto, né? Se não valer visto, não faço. Então a gente falou, vamos gamificar. Gamificar, eu faço o seguinte. Se ele joga o dia inteiro no celular, porque é gamificado um jogo, vamos gamificar a minha atividade. A gente gamificou a ideia da atividade pra provocar no menino pra ele fazer. Eu não precisava ficar nessa troca. Faz minha atividade, por favor, aí que eu te dou dois pontos. Não, eu tenho que convencer o cara a fazer sem ponto nenhum. Então a gente usou a gamificação. O professor dá o conteúdo dele de matemática igual ele dá. Não mexemos nessa estrutura, porque é difícil, você vai ter que trocar livro, vai gerar um gasto imenso, então continua. Só que ao invés de dar atividade, que é chato, você fala, atividade. Aí você fala, ih, lá vem aquele trem enjoado. Não. Vai lançar um desafio. Gente, é a mesma coisa. Eu troco a palavra. Mas pro menino é diferente. Você desafiar uma criança, ele quer ganhar o desafio de qualquer jeito. Agora a atividade, você manda ele fazer, nem sempre ele quer terminar. Às vezes ele quer, às vezes vai mais ou menos isso. A gamificação, você pode pontuar, você pode fazer alguma gincana. Alguma gincana que a gente aplica lá na minha escola, às vezes da BIS. Vamos supor, a turma que termina com a melhor perfeição de resultado dentro da robótica, ganha uma caixa de BIS, a outra ganha duas caixas. A gente vai brincando aí com essa brincadeira e com o BIS. Faz aí a comparação de resultados. Vê, faz a análise de tudo aí. De como que foi, quem teve mais dificuldade. Então o professor vai conseguir passar um desafio com a robótica e a matemática na sala de aula. Vai pegar e depois ele vai analisar. Como que o grupo entendeu aquele resultado, como que ele aplicou. Se ele deu mais volta para chegar naquele resultado. E deixa o aluno também construir o próprio conhecimento. A gente explica a teoria, mas essa parte do desafio, ele vai construindo ali e quebrando a cabeça. Bom, gente, vou explicar um pouquinho como a gente usa essa matemática. A gente usa o kit de Lego com programação em blocos. Mas para ele usar essa programação, ele precisa fazer uns cálculos matemáticos como se fosse qualquer programa. Para mim, programar em C, eu preciso saber cálculo, eu preciso saber algumas coisas. Então, para mim, ensinar o aluno, ele vai precisar saber medidas, centímetro, raio de roda, quantas voltas a roda tem que dar para andar 13 centímetros, 20 centímetros. Ele vai medir o raio da roda do robôzinho, para ver quantas voltas ele vai dar para passar a linha toda e parar aqui, certo? Enquanto ele não parar o robô aqui, ele não para. Esse desafio, ele instiga o aluno a refazer o que ele errou. Então, pode ser que ele errou, ah, 13 centímetros, ele andou, parou aqui. Então, ele vai refazer porque ele quer ver parar no 13 centímetros. Ele vai refazer o cálculo, vai jogar no programa e vai ver o que deu. Esse é o robôzinho que a gente usa. Está vendo que aqui ele calculou o raio da roda, circunferência, isso tudo. É o seguinte, o bom da robótica é que a gente conseguiu aplicar em vários níveis. Eu consigo deixar a atividade, o desafio muito simples ou mais complexo. Vamos supor, aquele primeiro, se eu quisesse que todos os alunos andassem, um grupo 13 centímetros, outro 20, outro 7, se é um segundo ano fundamental, que eles não trabalharam ainda o pi, ele vai fazer o quê? Ele vai esticar uma fita e vai andando até chegar àquele resultado. Se eu vou trabalhar com uma turma que já entrou mais a fundo aí, já sabe o que é pi, já sabe calcular a circunferência, ele já não vai fazer essa demanda toda. Vai medir a circunferência da roda, vai calcular, ele vai pôr o valor, vai dar exato. Ele vai ter que andar os 13 centímetros ou 7. Então, o professor consegue ir dosando o quanto que ele vai aplicar. Pode ser mais por erro e acerto, ou ele pode ir conseguindo aí, usando alguns cálculos matemáticos. O terceiro desafio é para ele conseguir completar essa pista. Nisso, ele vai ter que calcular quantos centímetros ele vai andar, quantos graus ele vai ter que virar para fazer cada curva. Aqui, ele vai precisar saber quantas voltas ele vai ter que parar de rodar uma rodinha para rodar só a outra. E para o robô não sair da pista. Ou seja, enquanto o robô ficar saindo da pista, ele vai refazer, refazer, até que ele consiga completar a pista toda usando cálculos e programação em bloco. Bom, esse desafio aqui leva mais ou menos duas horas para o aluno fazer. Então, eu consigo reter a atenção dele por duas horas sem problema nenhum. Eles vão fazendo pedaço a pedaço. Uma coisa desse desafio que a gente passa também é ter um pouco de criatividade. Não adianta ele tentar copiar o do colega. Esse ainda até dá para ele copiar, mas os anteriores a gente passa desafios diferentes para cada grupo. Então, cada grupo vai fazer o seu. Então, não vai copiar do colega. Se eu fosse dar uma atividade com parte de medida, hoje dentro de sala de aula, para um fundamental 2, a professora ia dar uma fita e pedir para ele se medir uma régua, a mesa, o colega, a janela, a porta. Aí, com um médio, como sempre acontece, um médio rescopia, ou com 20 minutos de aula, o menino já está amarrando alguém com a fita, já está fazendo uma confusão doida dentro da sala. Como você consegue reter muita atenção até ele quebrar essas barreiras, desenvolver isso tudo, você consegue aí desenvolver a atividade por um bom tempo. E outra coisa, o professor não vai precisar corrigir a atividade. O próprio aluno corrige. Ele não quer terminar essa pista errada. Ele quer terminar ela perfeita, passando sempre no cinza, fazendo a gamificação. É a minha regra. Olha, o robô tem que andar dentro do cinza. Ele tem que acabar ali, tem que acabar no menor tempo. Então, você vai gamificando a ideia. Você vai fazendo com que o aluno faça bem feito. Entenda o que está fazendo. Bom, hoje em dia, nosso projeto está sendo executado em Lego. Mas, no futuro, a gente entende que Lego é muito caro. Não dá para usar no Estado. Não dá para levar para as escolas estaduais. Um kit desse é mais ou menos 5 reais. 5 mil reais. Então, a gente pretende passar esse programa para Arduino. Ou seja, Arduino a gente consegue levar para as escolas estaduais, barato. Então, e o maior Arduino tem o seu programa que é complexo. A gente pretende pegar esse programa e transformar no programa da Lego. Não o da Lego, mas transformar, fazer um de Arduino em programação em bloco. Ou seja, o aluno consegue editar, programar sem dificuldades. Ou seja, ele pega o resultado da conta, coloca aqui nisso. Ele vai aprender lógica de programação e cálculo junto. A nossa barreira que a gente está tendo nesse projeto, todo mundo gostou muito, mas o grande problema é o kit Lego. É fantástico. Eu trabalho com ele, gosto muito. Mas não tem como eu virar e falar para o Estado. Compra 30 kits para impor na minha escola, que essa conta é muito alta. Então, com o uso da plataforma Arduino, barateando esse custo aí, mas não deixando o Arduino do jeito que é, tá? Porque eu não posso dar para um menino aí de 10 anos de idade, um ferro de solda, que ele chega em casa com a mão queimada, a escola não tem problema. É colocar isso igual o Lego mesmo. Tudo plug and play, encaixe rápido, encaixe que não engata para fechar a curta diferente. É deixar, pegar essa ideia que a Lego teve aí, essa estrutura mais fácil de montagem e a parte do software. Meu aluno pode até programar. Creio eu que daqui a um dia a gente vai ter isso já aí, a molecada aí já do segundo fundamental já programando. Mas e o meu professor? Eu tenho professor que tem resistência a isso. Então, eu tenho que facilitar essa dinâmica dentro de sala de aula. A ideia desse software da Lego de bloco, como tem outros softwares de bloco também, não é o único, tá? É pôr ele junto com o Arduino. Porque vai ficar fácil. O menino vai arrastar um bloquinho, pôr ali, aí ele vê o robô andar 10 centímetros. Aí ele vai mexendo um valor ali, anda mais 20. Então, ele vai conseguindo fazer esse andar aí do aprendizado, ele mesmo tentando. Se o professor quiser instigar alguma coisa, dar algum desafio, manda compactar a quantidade de bloco, fica bem mais fácil. Ah, vamos competir hoje. Quem anda aí, faz um circuito, circuito anterior, com a menor quantidade de bloco. O cara pode colocar tudo o bloquinho de andar e vai dar um milhares de bloco. Mas ele pode, talvez, colocar ali um bloco de laço de repetição. Então, aí o grupo dele vai ficar mais à frente. Então, essas coisas, você vai conseguindo aí, de uma maneira fácil, programar, ensinando o menino. Concordo que não é uma maneira eficiente de programar, mas eu tenho essa barreira do professor. Eu não posso falar assim, vamos aprender C. Imagina o professor que tá aí, faltando 5 anos pra aposentar. Fala assim, vamos aprender Arduino? Ele mata a gente. A gente não aplica, aquilo vai jogar dentro do estado. Como muita coisa já aconteceu dessa maneira dentro de escola pública. Eu trabalho na escola pública, acontece. Se você der o equipamento, não for fácil de usar, não for prático de aplicar e todo mundo tiver treinamento, guarda numa sala, tranca as sete chaves, que eles falam que tá no inventário da escola e não pode perder. Acabou. Aplicou, não. Revolveu, não. Perdeu-se o investimento. Então, essa é a ideia. É fazer um negócio ficar barato, usar mesmo. Gente, tecnologia igual Arduino. O pessoal é muita escola que recebe e fica com medo. Ah, não, é caro. A gente usa. Queimou, queimou, ué. Não pode queimar de propósito. Mas é pra usar mesmo, é pra conhecer, pra molecada pôr a mão. Só completando, eu fiz um projeto de pesquisa lá na minha cidade e eu visitei dez escolas estaduais da cidade. E as escolas têm muita tecnologia. Tem laboratório de informática, lousa digital. E eu fiz uma pesquisa, fui nos professores, perguntei por que que eles usam, se usam, se gostam de usar. A maioria gosta de usar, reclama. Ah, a escola não tem infraestrutura, se quebra, não tem suporte. Então, vamos pro lado aluno. Chegamos, o aluno, a gente não usa. Os professores não deixam a gente usar, que a gente vai quebrar. Ou seja, quem tá errado na história? Eu acho que grande parte, a gente jogou num programinha de análise de dados, que mostrou que o professor, ele não tá, ele pode até saber usar, mas ele não tá preparado pra ensinar os alunos a usar. Entendeu? Ele usa pra estudo próprio, mas ele não sabe ensinar o aluno pra ele estudar em casa. Entendeu? Bom, nosso conteúdo é rapidinho. Eu vou abrir pra perguntas aí, quem quiser perguntar, ou trocar uma ideia aí de projeto, alguma coisa assim. Ninguém em dúvida, sugestão, reclamações? Eu queria saber, tem quanto tempo vocês começaram a aplicar o projeto, né? Implementar o projeto. E quais foram os resultados que vocês escolheram até agora? Que começaram a aplicar o projeto na escola, e quais foram os resultados, né? Por exemplo, se teve um percentual de alunos que se tornaram mais aficiosos na sala de aula, ou... O tempo que a gente tá aplicando, desde o final do semestre passado, a gente aplicou com a turma que ia formar agora, que formou em dezembro, né? A gente aplicou com os professores. A diferença que a gente teve aí, que a gente aplicou com o último período de matemática e o penúltimo. A diferença que já teve, que foi o seguinte, uma parte dos TCC já, que já foi feito o pedido, vários professores já estão querendo fazer com robótica. Então, eu já tô tendo professor de matemática, que já gostou da ideia, eu já consegui comprar alguns professores, e eles vão começar a fazer já o TCC deles, em cima de uso de robótica, dentro da matemática. A gente não aplicou dentro de escola, só aplicou dentro da escola onde eu dou aula mesmo, pela viabilidade de kit. Eu só tenho dois, que é bem caro. Então, aí, pra gente conseguir aplicar no estado, teria que ter um volume maior. Ainda onde a gente tá, né? As turmas são... A maioria é escola pública, lá onde é a Universidade, em Carangola. Tem, acho que é uma escola particular, né, Daniel? A gente tem três particulares, né? Três escolas particulares, o resto todo é público. Então, a gente não consegue aí ter esse volume de escola particular, com kits, as coisas pra ir treinando. Aí, por isso que a gente partiu pro professor, e a segunda etapa, por isso tudo em Arduino, pra cair o preço. Já tentaram buscar apoio de universidades federais, estaduais, por perto, pra ajudar o projeto? Então, agora, final do mês de fevereiro, sai o resultado nosso na FAPMIG, né? É a nossa expectativa aí. A FAPMIG é aprovar o nosso projeto, pra gente ter um dinheiro aí pra conseguir pôr lá dentro do estado, lá na cidade de Carangola. Mais alguma pergunta? Então, gente, obrigado pela participação, tá? Oi, tudo bem? Eu também trabalho com jogos, só que é a parte mais de jogos de tabu, ensino de química. Você acha que essa parte de robótica pode ser aplicada também a outras disciplinas, como não só matemática, mas... Sim, sim, dá pra gente usar bastante coisa. Vamos supor, se você pegar a parte de movimentação de um robô. Se você pegar um robô, igual a Arduino, que a gente tem a flexibilidade aí de construção com vários materiais. Foi a Federal Juiz de Fora, foi pra OBR, com o robô deles, que eles ganharam lá na Federal Juiz de Fora. Ele era concorrente de bicicleta. Era off-road o chão. Então, todo de terra, pedra, ganharam. Quando eles foram pra OBR competir, é em cima do MDF liso. A corrente não anda, o robô não anda de jeito de maneira. Então, você consegue aí pegar a parte aí de aderência de material, tipo de relevo, dá pra estudar. E eu também acho interessante também, não só robótica, mas usar Minecraft, que a molecada gosta. Eles são loucos com isso. Então, dá pra você usar matemática, Minecraft. A parte de geografia também. A parte de química dá pra usar com Arduino também. Dá pra você fazer algumas partes de composto ali e tudo. Mais alguma pergunta? Bom, só pra finalizar aí, uma propaganda antiga do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a ideia que o Estado tinha há uns anos atrás. Eles vão fabricar alunos em série. Pra eles, todo mundo é igual. Vai empacotar um conhecimento, enfiar na cabeça e sai todo mundo da mesma maneira. Eu não concordo com isso. Mas é uma ideia que eles estão tendo. Aí coloquei pra pessoal pensar nessa ideia. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigado.